Tchau, 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 tchau Olha aí, rapaz É muito bom, gostoso Chega, meu recado Como é o Chachado? Valeu, aqui de beu Chachado, valeu, aqui de beu Para Chachá, valeu, aqui de beu Chachado, valeu, aqui de beu Para Chachado, valeu, aqui de beu Chachado, valeu, aqui de beu Para Chachá, valeu, aqui de beu Chachado, valeu, aqui de beu Para Chachá, valeu, aqui de beu Chachado, valeu, aqui de beu Chachado Chachado, valeu, aqui de beu 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 Quando a gente gosta Gente, como eu sou advogada e sei que é crime postar conversas Eu risquei a carinha da pessoa Mas se o senhor bilionário quiser o print sem estar riscado Mamãe manda pra você, tá bom? Lu! E aí O que é isso? Fala! 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 Fala!